bom dia pessoal bom dia bom dia boa tarde boa noite mostrando aí o sistema antigo aí botando arroz né tijer é botando arroz na enxada aqui era o jeito que o papai fazia com nós na enxada e veio daqui ó na enxada depois que veio as máquinas né aquela tic tac tic tac tic tac mas era deste jeito e o papai plantava era sacas e sacas de arroz dentro de casa tinha tinha o shaftzinho né tinha o shaftzinho né depois veio o shaft tá bom né cara pra lá ir agora né aí tá bom né vamos plantar né vamos plantar agora né é o patoque rapidinho ó aqui minha caneta moito aqui daqui ó no outro final de semana eu vou tirar essas moito no outro final de semana eu vou tirar essas moito agora vai plantar né tia é tá aqui já Moldo antigo é a vida dura para quem é mole deixa isso aí a coluna graças a deus e o tempo está bonito graças a deus o inverno chegou aqui para nós aqui no Piauí eu deixei aqui a moda antiga né volta ao tempo velho né não na fome não e não se esqueça de assistir o canal aí né Kirativo JB MBA dê uma curtida um like um joinha se inscreva no canal aí José Bispo aí tem muitos vídeos aí para compartilhar com vocês aí e vocês compartilhar com outros amigos e aí José oi estou fazendo aqui a manaíba né o Carlos o Carlos está querendo tratar a manaíba aqui o José está me dando a força hoje aqui vinha plantar aqui na minha roça aqui deu uma chuva ontem graças a deus a terra está molhada está encharcada já plantemos ali um mil e um feijão ele fez um videozinho ali do mil e um feijão ali depois aí ele vai fazer o link aí para vocês clicar lá e ver aí depois daqui a 15 dias o mitre é mais grande ele vai filmar lá de novo para mostrar para vocês aí aqui ele está botando eu ia plantar a manaíba de um jeito mas só que aí ele falou que não era não era correto então qual é o correto aí Tizer? ela deitada né? bom ela aqui deitada ela deitada aqui ela tem mais vantagem ela tem mais é ela deitada assim ela tem mais vantagem e é possível que cada 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 é gema né gema dessa é que vai sair a o para cima sai o brói e no chão vai sair a raiz exatamente é a pessoa aqui tem bastante né sai de quatro raiz a cinco raiz raiz né? se plantar ele assim ó dessa forma né? ele só vai sair a metade ó da raiz ó né? e o outro é é brói né? brói isso ó vai sair no máximo três raiz ó duas ou três raiz né? então é é a forma é a forma correta para ter produtivo e e mais e mais raiz é deitada eu já tive essa experiência já fiz no meio ali já né cara? é e aqui cara é o milho ou é só mesmo? aqui é é só milho ou aqui só é melancia boba pepino machixe que eu plantei aqui nessa área aqui lá é que lá é que é o milho feijão tem a caninha da roça também que eu plantei né? caninha da roça caninha da roça é bom demais é no antigo nossos pais é em planta marrenhaceiro ou em divisão pois é e lá eu plantei na divisão lá tia ó plantei na divisão é na divisão aqui pra lá é milho com feijão e pra cá só é aboba melancia pepino machixe nessa área aqui ó entendeu? já sabe que ali no barro né? era aquele mundão de roça e aí só tinha divisão da caninha aqui é a do João aqui é do José né? é o aceiro da roça né? o aceiro da roça é importante né cara? mas tá saindo tá até uns milhozinho aqui lá já nasceu os milho os pés de melancia já tá tudo bem desenvolvido bem desenvolvido abobazinho abobazinho tô bem desenvolvido aqui e é porque a aboba foi plantada não tinha chovido já tá com uns 15 dias o pé de melancia e a aboba foi plantada e não tinha chovido a terra não tava não tava úmida na hora que deu um serenozinho ela saiu e aí Obrigado.